Fala galera do YouTube, beleza pessoal? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra mudar os gráficos aqui no jogo, tá? Então, o seguinte, pra quem não me conhece, meu nome é Alberto Galera, deixa o like no vídeo pra ajudar aí, tá? E se inscreve no canal, mano, tá bom? Seguinte, na descrição aqui vai ter o tradutor que eu uso pro jogo, tá? Ele traduz direto do jogo, sem precisar você sair do jogo, tá? Mais uma coisa, pessoal Na descrição também tem os canais aí dos meus parceiros aí, beleza? Então dá ajuda lá pra eles também, se inscreve no canal dos caras, beleza? É isso aí Galera, é o seguinte, é bem simples e bem fácil Aqui vocês podem estar vendo, né? Que a gente vai estar mexendo somente nesses botões aqui de cima, né? Aqui, ó, tem o gráfico suave, o médio, HD, alta e ultra, né? E o customizado aqui, vocês quase não vão utilizar isso, por quê? Porque o customizado, vocês vão ter que estar mexendo nisso aqui, entendeu? Aqui, ó, tanto na renderização, quanto na luz, quanto na sombra e não é bom Se você já tem esses altos padrões aqui salvos, é melhor utilizar esses daqui de cima, beleza? Se vocês tiverem errar alguma coisa aqui, basta clicar nesse botão bem aqui pra restaurar os padrões, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês no jogo, tá bom? Ó, galera, aqui no jogo, aqui no jogo é o seguinte Aqui no jogo vocês vão bem aqui, ó, nas configurações Aqui vocês vão colocar aqui no monitorzinho E aqui são os níveis dos gráficos, tá? Vocês vão selecionar um, vamos colocar aqui, eu vou colocar o suave Que vai depender do celular de vocês, tá? O meu celular é o Moto G5S Plus, tá? Ele dá pra rodar até no Ultra o Gamer, tá? Então, se o de vocês for um pouco, meu, ó Só de, o processador dele é muito bom pra jogos E também, ele tem 3GB de RAM, tá? Então, vocês tem que saber aí como é que vocês vão fazer pra rodar aí Ó, o meu, ele roda no Ultra, mas aqui já tá bom, tá? Aqui já tá bom demais Então, eu vou colocar, vou mudar aqui pro suave Só pra vocês verem a diferença, tá? Vou colocar aqui no mínimo É só colocar ali e fechar aqui, ó Ele já vai, ó, reconhecer o gráfico que você colocou E já vai iniciar É só esperar um pouquinho Aí vai aparecer o botãozinho aqui, beleza? Aí vocês vão clicar pra aceitar, ó Pode ver que tem uma contagenzinha aqui, ó Se vocês deixarem, ele vai voltar pro que era normal, tá? Você só clica aqui, ó Do lado, ó Pronto Aí já fica, ó Olha aí, ó Como é que fica aqui os gráficos É, no suave aí, tá? Esse gráfico aqui, ó É, o jogo começa aqui normal, né? Agora, vamos ver o gráfico no Ultra Tá bom? Aqui Aqui E aí, agora a gente vai colocar no Ultra aqui, ó Beleza? Só fechar aqui e já é, ó Olha a diferença, galera Olha a diferença aí, ó Ficar no Ultra, galera Ficar muito top, entendeu? Mas eu Pelo que eu tô sentindo aqui É que ficou um pouco mais lento Ó, tem hora que fica Perfeito Fica normal aqui, ó Mas tem hora que dá tipo uns lagzinhos Bem leve mesmo Dá pra jogar tranquilo aqui Nesse celular que eu tô utilizando Nos gráficos no Ultra Tá bom? Então é aí É assim que vocês vão tá fazendo Ó, pode ser Pode ver o detalhe da casa Como é Ficou muito mais top Olha só esse Olha só o quadro aqui, mano Olha só Como é que ficou Muito melhor, né? Então é isso aí, galera Beleza? Se eu ajudei vocês aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tem vários vídeos De vários jogos aí, beleza? É isso aí Falou, galera Valeu Tchau 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 Tchau